Se você me esqueceu, se esse foi seu motivo Se você me esqueceu, se esse foi seu desejo Eu não vou mais chorar, recordando o seu beijo Eu prefiro pensar que não está terminado O sonho do passado, aquele grande amor Se você me esqueceu, para que despedida Eu não quero esse adeus, pra lembrar toda a vida É melhor recordar, o que juntos vivemos De todos que vivemos, dos sonhos de amor Se você me esqueceu, vai ficar a lembrança Meu amor por você, de esperar não se cansa E direi ao coração, que é demais esse preço Mesmo assim não te esqueço não Se você me esqueceu, se esse foi seu desejo Eu não vou mais chorar, recordando o seu beijo Eu prefiro pensar que nada está terminado O sonho do passado, aquele grande amor Se você me esqueceu, para que despedida Eu não quero esse adeus, pra lembrar toda a vida É melhor recordar Do que está terminado, aquele grande amor Meu amor por você, de esperar não se cansa Então direi ao coração, que esse amor não tem jeito não Tchau Tchau